Alguém já assistiu o filme TED? A gente tá no restaurante do... do cara que faz o filme I forgot the name Então, o dono desse restaurante é o protagonista do filme TED E a gente tá comprando aqui hambúrgueres e batata frita e o local é bem legal também muito bonito, chique E na frente desse restaurante tem um hospital da Harvard Aqui os estudantes treinam eles atendem os pacientes e treinam ao mesmo tempo eles estão estudando e já estão atendendo as pessoas então é mais barato pra passar nesse hospital aqui A gente pediu um hambúrguer com bacon com várias coisas e batata frita batata frita batata frita batata frita batata frita humm humm muito, 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 muito bom Todo mundo me disse que esse lugar é muito bom Temos um em Orlando, acho que Nossa, que hambúrguer bom, hein? humm Ai meu Deus, é muito bom Demais Você fica impressionada Olha esses pratos Ó Pratinho de Natal Os... 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 Mano, eu tô esquecendo o português Vocês acreditam? Eu tô falando tanto em inglês aqui com o Charles que quando eu preciso gravar vídeo eu não consigo falar em português direito É... Napkins Guardanapos Olha os guardanapos Que coisa mais fofa Hã? What are you going to buy? For who? Não, não She's going to love She's going to love She's going to give you Ó Olha Ó, gente Que lindo É uma... Isso daqui é uma caixinha de sabonete Como pode uma coisa dessa? Olha que perfeito Maravilhoso Mano, olha esses sabonetes Vem com as coisinhas junto Ó Vem com a arvorinha E os cheiros são maravilhosos São um mais fofo que o outro Ó Tudo cheirinho de Natal, sabe? E é grande, ó R$3,99 Costumava ser R$6 Aí passou pra R$3,99 Aí tem esses daqui que é um pacotinho Olha que coisa mais fofa Ó Os três tá R$5,99 Aí tem esse assim, ó Também dentro dos saquinhos Nossa, gente Fala pra mim Se existe essas coisas no Brasil Não tem como Olha Comprei o meu cartãozinho De metrô e de ônibus Vou usar A gente pagou Vinte e dois dólares Nesse cartão A gente pode usar por sete dias Pegar ônibus Metrô Quantas vezes quiser Que não precisa Pagar mais que isso Nossa, que legal Caraca Nossa, que legal Esse trem É de mil oitocentos Forty-seven Ah, ninety-seven Mil oitocentos e noventa e sete Super legal, né? E ainda funciona perfeitamente Tá vindo mais um ali, ó Inpréstito Obrigado Agora Esse trem Tchau. Chocolatinho quente. Hum, delicioso. Nossa, que rico. Super docinho. Tome. 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 Eu vejo um monte aqui passeando, tudo sem roupinha Meu, será que eles já são acostumados com essas coisas? Porque não é possível, tadinho Eles devem sofrer muito Hum, olha que perfeito esse lugar Eu tô me sentindo dentro de um filme romântico Né? Sim, claro Com os sons dos patinhos Muito barulho Que lugar perfeito, gente Quero morar aqui Muito legal Olha os patinhos, que pertinho da gente Ela está morrendo de frio Ah, eu tô tentando Ficar mais quente, tá muito frio Sabe quando você se movimenta e vai te dando calor? É isso que eu tô tentando É, pra mim é perfeito É isso que eu tô tentando Pra mim é fazer uma caminhada e vai te dando calor?